Jesus é o poder, Jesus é minha paz Jesus é o poder, Jesus é minha paz Pode até tentar, vem me derrubar, tô firme, pode crer Tô certo no que quero, eu não me desespero, procure entender Manda o convite, respeita o seu palpite, tô pronto pra louvar Mudei o meu estilo, tô com Jesus Cristo, que pode me salvar Salvai de toda a ira, de toda a intriga, do mundo da mentira Não vou me apavorar, hoje tô tranquilo, seguindo o meu caminho Tô pronto pra orar Mas e aí, tiozinho usa Nike, Adidas, Lacoste e Bermuda, não tô entendendo É, vou te explicar Mas aí e daí, tem cara de terno que queima no inferno Não ora, não treme, não pula, só julga e mata e destrói Destrói o próprio irmão E quer me enganar, quer vim falar, que ainda tem um são Isso não é mal, isso é mal, isso é mal É, se ligou, tiozinho será que mudou? Mas a roupa é a mesma, o estilo vida louca, de jaco, de touca Mas e aí, falo de Deus, falo de Deus Com a bíblia aliada, segue a palavra no mundo E tristeza, conversa afiada, palhaços, artistas, comédias Criando criacas, comédias Criando criacas Há troco de nada Há troco de loucuras De um mundo absurdo Um dinheiro obscuro Isso é mal Isso é mal Jesus é o poder Jesus é minha paz Jesus é o poder Jesus é minha paz Pode tentar Vem me derrubar Tô firme, pode crer Tô firme, pode crer Estou com Deus Estou com Deus Tô certo no que quero Eu não me desespero Procure entender Manda o convite Respeita o seu palpite Tô pronto pra louvar Mudei o meu estilo Tô com Jesus Cristo Que pode me salvar Salvar de toda a ira De toda a intriga Do mundo da mentira Não vou me apavorar Hoje estou tranquilo Seguindo o meu caminho Tô pronto pra orar Tô pronto pra orar Tô pronto pra orar Senhor, obrigado Por toda a saúde Obrigado pela família Obrigado pela paz Obrigado por me resgatar Obrigado, Senhor Glória, Senhor Aleluia Obrigado, Jesus Obrigado, meu Pai Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor